Sejam bem-vindos a mais um vídeo de faxina aqui no canal. E hoje eu vou começar, gente, pela porta. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá essa porta. Olha só, gente, como que tá. Tá vendo que aqui, ó, tem essas manchinhas assim, ó, de tinta. Quando pintaram a porta, deixaram ela toda manchada. Aí eu tô querendo tirar isso, sabe? Será que eu vou conseguir? Aí eu vou começar pela porta. Aí depois eu tenho que estender essa cama, limpar o fogão, lavar a vasilha, olha lá. Limpar esse chão aqui, ó, passar um pano e lavar o banheiro também. Pronto, gente, agora eu vou partir pra essa parte de baixo aqui, ó, que eu acho que é a que tá mais crítica. A porta ali eu já finalizei e agora eu vou lavar o banheiro. A porta ali eu já finalizei e agora eu vou fazer o banheiro. A porta ali eu já finalizei e agora eu vou fazer o banheiro. Bom, galera, já finalizei aqui com o banheiro. Aí agora eu parei pra tomar um café, né, porque saco vazio não para em pé. Até rimou. Aí depois que eu terminar, eu vou dar um jeito na louça suja, vou limpar o chão aqui e limpar o fogão também. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Tchau. 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 Eu uso essa esponja aqui, ó, pra lavar a pia, sabe? Pia finalizada. Aí já fica nesse potinho aqui, no cantinho, porque eu acho mais higiênico ter uma esponja separada pra lavar a pia. Pia finalizada. Agora é hora de estender essa cama aqui, ó. Olha aí que bagunça. No? Agora aqui, gente, é só varrer aqui e passar um pano e já tá resolvido. Se inscreva no canal. Faxina finalizada. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha a porta, que diferença. Eu acho que ficou legal, né, limpor e tal, mas as marcas de tinta, gente, eu não consegui tirar todas. Se alguém aí souber, né, qual produto que é bom pra tirar tinta velha, né, agarrada, mas se vocês quiserem me falar nos comentários, eu vou agradecer muito. Então ficou assim. Aproveitar e mostrar pra vocês o meu tapete que eu comprei, olha que lindo, na Shopee. Na verdade é um conjunto, veio três peças, se não é baratinho, gente, adorei. Ficou tudo limpinho. Essa água aqui é porque eu vou fazer um suco de manga agora com ela. Aí ficou assim, a cama estendida. Eu já tinha tirado a poeira ontem, né, e já tinha limpado também debaixo da cama ontem. Agora o banheiro. Olha aí o banheiro. Tá no naipe. Muito obrigada a quem acompanhou até o final. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Fiquem com Deus e até breve. Tchau.